Está falando sobre o censo que acaba de sair, somos 203 milhões de brasileiros, o Brasil tem 203 milhões de habitantes, isso que aponta o censo. O IBGE começou a divulgar o censo demográfico em 2022, após sete meses de coleta de dados e outros dois meses de apuração. O número que foi divulgado veio abaixo das projeções anteriores do Instituto, em 2021 a estimativa apontava que o país teria mais ou menos 213 milhões de habitantes, ou seja, agora a gente tem 203. Em dezembro do ano passado, já com dados prévios do levantamento, o IBGE revisou essa estimativa para quase 208 milhões. E agora veio menos que isso. Já está aqui conosco Reinaldo Azevedo para falar sobre o nosso Brasilzão, o que somos nós. Olá, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui a esse espaço. Boa tarde, Fabiola. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com você, batendo um papo sobre esse Brasil animadão que está aí. O animadão foi por sua conta e risco. Animadão foi por sua conta e risco. Não, está animado, está animado. Ontem, o maior plano safra da história, acho que vai ser muito bom. Vai ser bom. Ô, Reinaldo, vamos falar aí sobre a população brasileira? É tão interessante ver esses dados, né? Como é importante essa pesquisa olhar para o nosso Brasil e ela que acaba sendo como base para tantas políticas públicas, para inclusive melhorar o Brasil, né? Quando a gente olha, mas o que significa esses números aí? O que significam esses números? Significam muita coisa na elaboração de políticas públicas, para a gente se conhecer melhor. Num primeiro momento aí, o que vem para você? O resultado do Censo 2022, o que te surpreendeu? Olha, eu não vi os números no detalhe ainda, mas esses macronúmeros que estão vindo ao público até agora, acho que o fato de o Brasil ter crescido menos, a população ter crescido menos do que se imaginava, do que se esperava, não é ruim, porque é uma tendência dos países que vão crescendo, que vão se desenvolvendo, apesar de todas as dificuldades, haver uma contenção do crescimento da população. Contenção do crescimento da população significa que você pode ter menos problemas no futuro, enfim, falta de moradia, de infraestrutura, etc., nas áreas urbanas. Você tem uma diminuição, por exemplo, na região sudeste, é isso? Acho que você falou há pouco, é compreensível até, porque isso acaba acontecendo em grandes áreas urbanas e tem um crescimento no centro-oeste, o que também é compatível com a expansão do agronegócio no centro-oeste. Ah, quer dizer que os proprietários rurais estão se multiplicando mais? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que essa área está atraindo mão de obra, porque você tem a expansão da agricultura, da pecuária, mas você tem também a agroindústria, você tem serviços. Quando há uma expansão grande nessa área de produção de commodities agrícolas, você tem toda a expansão que vem junto, de serviços, da área cultural. Então, é compatível com o padrão de desenvolvimento do Brasil. Tenho esse lado positivo, insisto, acho que à medida que as famílias vão sendo mais informadas, elas acabam tendo menos filhos, mas também tem aspectos negativos que precisam ser verificados. O Brasil está num processo franco de desindustrialização. A desindustrialização acaba, evidentemente, fazendo com que as pessoas planejem melhor as suas vidas ou adiem projetos, por exemplo, de ter filhos, porque os empregos da indústria são os empregos que pagam melhor. Então, é um conjunto de dados aí que a gente precisa ver. Em princípio, a população não ter crescido tanto quanto se esperava, pode ser um sinal positivo de mais planejamento familiar. Mas nós temos aspectos econômicos que precisam ser sopesarados aí. A expansão do Centro-Oeste, o aumento da população do Centro-Oeste, é um dado de que ali, hoje, você tem um eixo da economia brasileira. E, ao mesmo tempo, a diminuição em algumas áreas urbanas é um sinal também de que você pode ter um processo de decadência da economia tradicional. Deixamos seguir assim ou fazemos alguma coisa? Eu acho que o Brasil precisa cuidar melhor da sua indústria, sem necessariamente ter uma grande expansão populacional. As duas coisas são possíveis. A gente convida a nossa audiência a ler e a fuçar essa reportagem, com todos esses dados. Vou mostrar só aqui alguns gráficos. Mostra aqui para a gente, David. Olha que bonito esse gráfico aqui sobre nós, brasileiros. Desde 1870, começa com 10 habitantes ali. 10 milhões, na verdade, aqui. 10 milhões de habitantes. 10 habitantes. 10 milhões de habitantes. E aí ele vai crescendo até 203 milhões de habitantes, segundo esses últimos dados. Aqui, numa outra forma, a taxa geométrica de crescimento anual do Brasil, a forma como ela aparece. E aí por isso que a gente fala sobre essa redução nesse crescimento do Brasil. E você falou sobre a distribuição pelo país. Reinaldo, olha que interessante aqui. São Paulo ainda tem boa parcela, 21,8% da população brasileira. Depois vem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e o restante dos estados somam 47,5%. E aí na distribuição por estado, olha só, isso aí teve uma mudança. Brasília agora pulou para o terceiro estado mais populoso. Terceira cidade, perdão. Terceira cidade mais populosa. São Paulo, em primeiro lugar, com 11 milhões e 400 mil habitantes. Rio de Janeiro, 6 milhões e 200. Brasília, 2 milhões e 800. Salvador, que ficava nessa posição, agora está atrás também de Fortaleza. Essas aqui são as cidades mais populosas do nosso país e como é que nós nos dividimos. E esses números, claro, vão ser utilizados por muita gente para que possam trazer bons resultados. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.